Olá, heitorianos! Eu sou o Héctor e este é o seu canal de astronomia. Curiosidade move o homem para além dos seus limites. Maiconi tem uma dúvida, que é também a dúvida de muitos. O afélio e o periélio não interferem nas estações do ano, pois as estações são causadas pelo eixo de inclinação da Terra. Mas, uma pequena diferença nesta inclinação, com uma grande distância entre os apicídeos, que são o periélio e o afélio. Este vídeo foi feito baseado no artigo dos professores Wilton S. Dias e Luiz Paulo Piasse, hospedados na página da Cielo. O link do artigo está na descrição deste vídeo. Leia sempre a descrição. Se você não entendeu a pergunta, vamos destrinchar para entender a resposta. Johannes Kepler publicou sua primeira lei em 1609. A órbita dos planetas é elíptica. Então, a órbita da Terra é elíptica. O ponto da órbita mais próximo do Sol chama-se periélio. E o ponto mais afastado é o afélio. Esses dois pontos são chamados de apicídeos. São nomes bonitos pra caramba e simpáticos. Agora, vamos entender o verdadeiro formato da órbita da Terra. É elíptica, certo? Sim, mas não tão elíptica assim, pois a excentricidade da Terra, aquele decimal que diz o quanto alongado uma elipse é, é bem pequena. Apenas 0,017. Bem próximo de zero. E quanto mais próximo de zero for a excentricidade, mais arredondada é a órbita. Então, a verdadeira forma da órbita da Terra é assim. Se fosse assim, pode ter certeza que no afélio teríamos um inverno rigoroso em toda a Terra. E no periélio, um verão igualmente rigoroso. A Terra no periélio de 2024 ficou distante do Sol, em 147 milhões, 100 mil, 632 quilômetros. E no afélio ficará, já que este vídeo foi feito antes do afélio, em 152 milhões, 099 mil, 968 quilômetros. Uma diferença de quase 5 milhões de quilômetros, ou ainda 392 vezes o diâmetro da Terra, que é de 12.786 quilômetros. Porém, vale lembrar que não é o raio nem o diâmetro da Terra que é responsável pelas estações do ano. A inclinação do eixo imaginário da Terra, de 23,5 graus, é que dá origem às estações do ano, conforme a Terra vai orbitando o Sol. Ela pode ficar mais exposta aos raios do Sol, como no caso do solstício de verão, ou menos exposta, como no caso dos solstícios de inverno. A Terra é mais aquecida, ou menos aquecida, conforme vai orbitando o Sol. Agora, a distância em relação ao Sol não faria o mesmo, ficando mais calor no periélio, ou mais frio no afélio? É isso que vamos mostrar agora. Vamos construir um modelo para calcular a temperatura da Terra em função de sua distância ao Sol. Esse modelo será um corpo negro. Vamos entender o que é um corpo negro. Aqui temos um corpo qualquer em um ambiente. A temperatura deste corpo é maior do que a temperatura do ambiente. Então o corpo emite mais radiação do que absorve. Se a temperatura do corpo for menor, então ele vai absorver mais radiação do que emitir. Se a temperatura for igual do ambiente, estará em equilíbrio com o ambiente. Então a taxa de emissão de radiação será igual à taxa de absorção. Essa é a maravilha da termodinâmica. As temperaturas dos corpos tendem a entrar em equilíbrio. Por isso que uma pedra de gelo sobre uma superfície quente derrete, o gelo tende a entrar em equilíbrio com a superfície quente, aumentando sua temperatura. Enquanto a superfície quente tende a entrar em equilíbrio com a temperatura do gelo, esfriando. E tanto a temperatura do gelo quanto a da superfície tendem a entrar em equilíbrio com a temperatura do ambiente em que estão. Corpo negro é um corpo teórico que absorve toda a energia incidente sobre ele. Não há taxa de emissão de radiação e nem de reflexão. Para saber mais sobre corpo negro, veja o link que deixei na descrição deste vídeo. A Terra será o nosso corpo negro. Vai receber a radiação do Sol. E emitiu o suficiente para encontrar o seu equilíbrio. A Terra não é um corpo negro. É apenas um modelo para simplificar nosso cálculo. Depois vamos abandonar a ideia de corpo negro. Assim estaremos aplicando o princípio da conservação da energia. Físicos adoram princípios de conservação. Nós conservamos tudo. Então pense. A Terra recebe radiação do Sol. Como um corpo negro, ela emite radiação para entrar em equilíbrio. A lei de Stephen Boltzmann ajuda a pensar. F é o fluxo de energia de um corpo negro. T é a temperatura. E a letra grega sigma é a constante de Stephen Boltzmann e vale 5,67 vezes 10 elevado a 8 watts metro a menos 2 Kelvin a menos 4. Ainda bem que Stephen Boltzmann já calculou a constante para nós. Então a Terra vai tentar equilibrar a radiação recebida do outro corpo negro, o Sol. Não falei, mas ele também entra na jogada como corpo negro. Falo agora. A diferença é que o Sol realmente é um exemplo perfeito de corpo negro. Mas aqui é outra história. Vamos manter o foco. O Sol, um corpo negro esférico. Esse é o nosso modelo. A área de um quadrado é fácil calcular. L ao quadrado. Só isso. E como calculamos a área de uma esfera? As coisas mais difíceis são as mais gostosas. 4πrs ao quadrado. RS é o raio do Sol. E podemos então calcular que a potência total irradiada pela casca esférica do nosso corpo negro, que é o Sol, TS, é a temperatura efetiva do Sol. Conforme essa distância aumenta, a energia emitida esfericamente pelo Sol vai sendo distribuída por uma área cada vez maior até atingir a Terra. Pronto, atingiu. Agora que atingiu a Terra, o fluxo energético será calculado. Entra na jogada o raio da esfera de radiação do Sol, que é a distância da Terra ao Sol, d elevado ao quadrado st. A ideia aqui é encontrar a temperatura da Terra em função da distância até o Sol. Podemos aplicar a relação de Stephen Boltzmann para encontrar a temperatura da Terra, considerando-a como um corpo negro. Enquanto ela remite a mesma energia recebida do Sol, tentando-a encontrar o equilíbrio em sua temperatura. Veja como fica a relação. Pela equação, vemos que a temperatura da Terra é proporcional ao inverso do quadrado da distância do Sol até a Terra. Vamos calcular, então, a temperatura. O raio do Sol é de 6,96 vezes 10 elevado a 8 metros. A distância da Terra ao Sol é de 1,496 vezes 10 elevado a 11 metros. E a temperatura do Sol é de 5.778 Kelvin. Usando a relação encontrada, chegamos ao valor de 394 Kelvin, ou 121 graus Celsius, para a temperatura da Terra. Legal, encontramos finalmente a temperatura da Terra. Será? Essa temperatura não está muito alta, não? Sim, lembre-se que consideramos a Terra como um corpo negro. Agora vamos abandonar essa ideia de corpo negro e incluir outras variáveis para chegar na temperatura média da Terra. Não desanime agora, assiste até o final. Vou poupar você de mais cálculos. Vamos considerar agora o albedo. Sim, a radiação do Sol chega na atmosfera da Terra. Agora não é mais corpo negro. Então o albedo ajuda, pois uma boa parte dessa radiação é refletida de volta para o espaço. Eu amo essa atmosfera. Então apenas 36% da radiação solar chega na superfície da Terra. Considerando a taxa do albedo de 0,367, chegamos finalmente à temperatura média da Terra de 352 Kelvin, ou 79 graus Celsius. Hum, ainda muito alta. O que acontece é que além da atmosfera, a Terra é um planeta que gira rapidamente. A energia absorvida do Sol distribui-se rapidamente por toda a superfície da Terra. Considerada a rotação do planeta, chegamos a novo valor da temperatura média da Terra, 249 Kelvin, ou 24 graus Celsius, negativo. Agora o valor é baixo. Ainda tem outros fatores que não vamos entrar em detalhes, como o fato da energia não se espalhar de maneira uniforme pelo planeta. Se assim fosse, teríamos a mesma temperatura durante o dia e a noite, por exemplo. Temos também o efeito estufa provocado pela remissão da radiação da Terra através do infravermelho e é bloqueada pela atmosfera. Podemos falar também da radiação que a Terra emite que não provém do Sol, a radiação geotérmica emitida no interior do planeta. Todas essas variáveis são difíceis de serem calculadas. Então o mais prático é encontrar a temperatura da Terra experimentamente. E o valor observado pela experiência é de 288 Kelvin, ou 15 graus Celsius. O valor que encontramos pelos cálculos foi de 14% menor. Já vimos o suficiente para entender como a temperatura da Terra é afetada. Diretamente pelo Sol ou indiretamente? E quanto ao periélio e afélio, eles interferem na temperatura da Terra? Sim, vou mostrar que interferem. Mas será que seriam responsáveis pelas estações do ano também? Isso é fácil de explicar. Mais cálculos. Após refinar o valor da temperatura da Terra, chegamos à seguinte equação. Essa equação já considera o albedo e a rotação da Terra. Podemos deduzir com facilidade para a seguinte relação. Sim, a temperatura da Terra é proporcional ao inverso da raiz quadrada da distância do Sol à Terra. Apenas usando essa relação, pois ela contém todas as variáveis que interferem na temperatura da Terra. Encontramos a temperatura da Terra quando ela está no periélio e no afélio. Não ao mesmo tempo. Óbvio. Vamos usar unidades astronômicas para simplificar os cálculos. Sendo que uma unidade astronômica é a distância média da Terra ao Sol. 0,98 unidades astronômicas é a distância do periélio. E 1,02 unidades astronômicas é a distância do afélio. E eis o resultado. No periélio, a temperatura da Terra é de 290,92 Kelvin ou 17,77 graus Celsius. No afélio, a temperatura da Terra é de 285,16 Kelvin ou 12,1 graus Celsius. Ou seja, apenas 5,76 graus Celsius de amplitude. Uma pequena variação que pode subir a temperatura média de 15 para 17,77 graus Celsius. Ou baixar a temperatura de 15 para 12,01 graus Celsius. Como você pode ver, o afélio e o periélio podem realmente influenciar na temperatura da Terra. Porém, não o suficiente para interferir nas estações do ano. Veja que tanto o inverno de 17,77 graus no periélio, quanto o inverno de 12,01 graus no afélio. Continua inverno. O mesmo vale para o verão. Basta refazer os cálculos usando uma temperatura mais alta como 25 graus, 30, 40 ou mais. E verá que continua verão. Essa pequena diferença ainda é atenuada com a circulação da atmosfera e do oceano. Agora que finalizamos, pense um pouco sobre os outros planetas. O mesmo pode valer para Mercúrio, Vênus, Marte ou gigantes gasosos? E para Plutão? Deixe o que você acha disso nos comentários. E depois, leia o artigo dos professores Wilton e Luiz Paulo, cujo link está na descrição deste vídeo, com as respostas. Onde estão os cálculos com mais detalhes? Atenção para a página 327, parágrafo 6, linha 2. Onde há um pequeno erro de digitação. Onde está 24 graus Celsius, lê-se menos 24 graus Celsius. Não se assuste com as páginas. O artigo está contido somente em cinco delas, escrito em língua portuguesa, em uma deliciosa linguagem e fácil entendimento. Espero que goste do vídeo. Ficou longo, mas acho que ficou bom. Deixe seu poderoso like, inscreva-se no canal, ative o bendito sininho, visite minhas redes sociais. Aulas de astronomia todas as sextas-feiras. É de graça, de graça mesmo, sem pegadinhas. Estude astronomia, você também. E veja os céus com um novo visual. Astronomia, tudo de bom. Fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho